. Daqui Receitas do Paraíso, seja bem vindo. Hoje vou fazer uns folhadinhos deliciosos. Folhadinhos de chocolate. Vamos aos ingredientes. São apenas necessários 3 ingredientes para estes folhadinhos de chocolate. Uma base de massa folhada de formato redondo. Uma tablete de chocolate para culinária. E um ovo para pincelar antes de ir ao forno. Vou começar por abrir a massa folhada. Antes de começar a cortar os folhados, vou ligar o forno a 210 graus. Eu vou cortar os folhados com este copo, que tem de diâmetro 3 cm. Se quiser fazer mais pequeno ou maior, fica ao seu critério. Agora vou começar por marcar os círculos. Agora vou fechar com a outra parte da massa. Agora com a ponta do dedo, dou um jeitinho para colar as duas bases. Com um garfo, vou carregar em toda a base do folhado. Aqui estão de 8 folhados de chocolate. Vou partir o ovo para pincelar os folhados. Vou mexer um pouco e vou pincelar. Estão prontos para ir ao forno, mais ou menos uns 15 minutos. Cá estão os folhadinhos de chocolate. Olhem para este aspecto maravilhoso, só nas receitas do paraíso. Espero que gostem desta receita. Deem-nos o vosso apoio. Subscrevam o canal. Até uma próxima e MUITO OBRIGADA.